Elson, Roberto Fernandes da Rádio Mirante. Ô Roberto Fernandes, é um prazer falar contigo. Meu irmão, é lamentável mesmo ter que dar essa notícia a todos os fãs do meu irmão. Ele faleceu de madrugada, de 4 para as 5 horas da madrugada, ele faleceu em Sergipe. Aconteceu um problema pulmonar, problema de respiração, e imediatamente levaram ele para o hospital, estava com dois dias internado na UTI, e não resistiu, chegou a falecer. Essa é a informação que eu estou tendo do Nelson Matos. Nelson Matos, você sabe que é aquele cantor Nelson Matos? Sim. E que hoje também está com ele lá em Sergipe, está providenciando todo o processo que é para trazer o corpo até Maracasumé, onde ele vai ser velado e sepultado. Sepultado. Que é até a cidade dele, né? Exatamente. A terra mesmo de Adelino Nascimento, é de Turiaçu, Colônia Mélia, onde ele nasceu. E nós íamos para cá, estamos aqui há 38 anos, então a gente considera o Maracasumé como a terra mesmo nossa. Certo. Mas ele já sentia, já estava com um problema pulmonar há algum tempo, ou foi repentino? Não, ele sempre teve problema de asma. Ah, ele já tinha, né? Desde criança, ele tinha problema de asma, entendeu? E as consequências, sabe, né? As consequências de bebida, essas coisas tudo e... Essa correria de show, trabalhar à noite. Era uma pessoa que não gostava muito de... É, exatamente, a correria. E ele não gostava muito de hospital, não. Ahn. Ele é que nem o meu pai. Certo. Quando fala de hospital... Ele corre longe, né? É. Corria longe. É por isso que, até, por exemplo, no primeiro momento, quando ele sentiu a primeira crise, queriam levar ele para o médico, ele não quis, né? Exatamente, entendeu? Mas, felizmente, está acontecendo. Agora é só tristeza, né? Pela parte nossa e principalmente porque o Brasil inteiro perdeu um grande artista. Ah, sim. E principalmente o Maranhão, né? O Maranhão... Já estava com quantos anos o Elcio? O Adelino... Sim. Quantos anos ele tem? 52 anos. 52 já, né? 52 anos. Novo, novo. Novo. E eu gostaria até de pedir aqui aos ouvintes, né? Da Mirante, a Emy, tá? As pessoas que façam uma corrente, né? Em termos da família, porque todo mundo está sofrendo. A multidão aqui na frente de casa, muita gente, tá entendendo? E gostaria que... Até pelo fato de ser um grande ídolo, um grande cantor, o nome que levou o nome do estado do Maranhão para todo o Brasil, né? Porque por onde Adelino passava, lógico que Maracassumé e o Maranhão sempre... Vindo na frente, porque ele sempre... Sempre anunciou o torrão dele, né? Era... Ele está entre os... Indiscutivelmente, entre os grandes nomes da música que se intitulou depois de brega. Entre os grandes nomes da música popular brasileira em termos de brega, eu só conheço, né? Porque é meu irmão. Só conheço Adelino Nascimento e Amado Batista. É, Amado Batista. Exato. Você pode botar o Valdique também, né? É, desses que alicerçaram e que até hoje, fora de... Tem muitos nomes que são novos, né? São novos na carreira que segue, né? Tem muitos cantores de nomes maravilhosos que são novos. Estou falando em termos, assim, de um patamar de quando começaram. Amado Batista, Adelino Nascimento, aquela... É... Valdique Historiano, É, Bartô Galeno. Então, são cantores que até hoje ele estava na ativa. Qual foi o último sucesso do... Do... Do Adelino, Nelson? Olha, o último sucesso... O Edeso, o Edeso está aqui. O Edeso vai te falar. O Edeso é o cantor também, o Edeso Nascimento, tu sabe, né? Ah, sim. É, Edeso, fala aqui. Oi, irmão. Bom dia, Edeso. Bom dia. É... Nosso... Nosso pesar, né? O nosso sentimento. Obrigado. O... Qual foi... Qual foi o último grande sucesso do... Do Adelino, Edeso? Foi cicatriz do amor. Ah, foi cicatriz, foi? É, já tentei amar outras mulheres, Mas não encontrei nada no que penso em você. Parece até que existe Uma fonte de prazer entre eu e você. Preciso esquecer que você ainda existe. Preciso arrancar do meu peito a marca do amor. É, filho. E o... O... Já tem previsão pra quando o corpo chega, Edeso? Rapaz, a gente tá com certeza pra amanhã. Pra entender o nosso sentimento. Aí ele vai ser velado aqui na cidade? Vai ser velado aqui na nossa casa mesmo, na casa do nosso pai, de Maracas mesmo. Na própria casa, né? Na própria casa, é. E aí, e deve ser... Dependendo da hora que ele chegar, é que vai se definir a hora do sepultamento, né? É, porque nós mandamos, é... É, é, em Boston, a possibilidade. Porque tem os meus familiares lá de Belém também que vêm, entendeu? Ah, tá pra aguardando também. É, aguardando. E se eu quiser, tem minha irmã também que tá assinando, acho que vai vir também. Tá bom, não? Eu vou passar pro meu irmão, pro Elcio. Tá certo, pro Elcio. Um abraço, um abraço, um abraço. Ô, Elcio. Alô, meu irmão. Pois não, então, olha, Elcio. Eu quero até aproveitar a oportunidade, o momento, e fazer um apelo. Sim. Porque, você sabe, numa situação dessa, a gente, é... Nós estamos sujeitos às leis físicas da natureza. Claro. E eu tive que ir me comunicando lá e as pessoas acham de se prevalecer dessa forma. Pediram 30 mil reais pra trazer meu irmão de lá pra cá de avião, entendeu? Sim. Um aviador. E a gente estamos... Eu quero fazer até um apelo, se tem algum deputado, algumas pessoas, porque o Adelino Nascimento é o grande nome da música, hoje, no Maranhão, ele é o grande nome, como ele sempre levou. E se o telefone tá à disposição, o meu telefone daqui de casa, se tiver algum deputado, certo? Eu tentei agora localizar o Elcio Soares, eu não consegui conversar com ele, né? Porque é muito amigo do Adelino, uma pessoa que, até da nossa região, que pudesse dar essa força pra gente, deslocar um avião até lá, Sergipe, pra pegar ele, entendeu? Porque, porque quanto mais ele estiver mais perto de nós, melhor pra gente ter aqueles últimos minutos, aquelas últimas horas de estado do lado do nosso irmão. Porque, de carro, ele provavelmente vai sair de lá quando liberarem o corpo, né? Que a funerária fazer todo aquele procedimento, com certeza é lá de duas horas em diante. E aí, pra vim de carro, vai chegar aqui lá pra umas quatro, cinco, seis horas de amanhã, entendeu? Então, é aquela questão. Nós, no momento, estamos, não estamos com condição de deslocar de avião pra cá. Mas eu acredito que as autoridades, eu acredito que as pessoas, muitos fãs, os políticos do nosso Maranhão, certo? Que possam ter esse sentimento, nesse momento, tá? Fazer esse, eu tô fazendo esse apelo aqui ao vivo, pela Mirante FM, AM, aliás, pra que os políticos venham ver esse lado e nos ajudar. O telefone meu tá à disposição, eu vou colocar aqui no ar, é o 3373, tá? O DDD é o 98, aqui mesmo, 3373-1610. Esse é o telefone aqui da residência do pai, de Adelino Nascimento, nós estamos aqui, tá? É, 3373-1610, é o número do telefone. Se tiver algum político, é, é, interessado em nos ajudar, certo? Pra doar o avião, pra ir pegar o corpo do meu irmão, trazendo pra São Luís, porque daqui de Maracassumé, a gente providencia de pegar até São Luís, entendeu? Perfeito, tá certo. Até porque Maracassumé também tem, é, aeroporto, mas pra aqueles aviões pequenos, né? Aquele, é... Mas daqui já fica perto, daqui já dá, né? Exatamente, até trazendo até São Luís, entendeu? Então eu faço esse apelo às autoridades, tá? Ao governador, aos deputados, entendeu-se? Que o nome Adelino Nascimento é o nome que vai ficar... Pra história. Pra história. Com certeza. Nos nossos corações, não só no coração da família, mas no coração de toda a família maranhense, por quê? Porque ele é um maranhense, entendeu-se? Levou o nome do nosso Maranhão para o Brasil, até para o mundo, porque nos estereou, fez muito sucesso também. Então eu faço, deixo aqui esse apelo, tá, meu irmão? E eu agradeço muito aí a você, a equipe da Rádio Amirante FM, eu gostaria... A AM, aliás. Eu gostaria que, também, se pudesse fazer uma cobertura, vim até aqui Maracassumé, porque a multidão é muito grande, entendeu? Certo. Tem muita gente de muitos lugares do Brasil se deslocando pra cá, né? Pessoas da família e muitas pessoas, fãs mesmo, aqui na frente de casa, já está lotado, tá entendendo? Então eu afasto esse apelo. Tá, e nós vamos continuar fazendo esse apelo aqui, vamos ver se a gente consegue, tá bom, Elson? Exato, meu irmão. O telefone já foi aquele que eu falei. É o 3373-1610. Exatamente. Tá ok, Elson? Oi. Um abraço e força aí, tá? Ah, obrigado. Um abraço.